Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais Por você Oferecimento Bife Eduardos, faça o seu evento conosco Bom dia! Estamos começando mais um programa por você O programa hoje está recheado e um pouquinho diferente Por exemplo, no nosso quadro de atividade física hoje Você não vai aprender a fazer uma atividade física Você vai conhecer o nosso parceiro do quadro de atividade física Que é a Capézio, que fornece todos os tipos de produto Para que você faça uma atividade física Na nossa receita, um delicioso mini bolo de banana e chocolate E olha só, você pode fazer e dar de presente esse mini bolo Olha que delícia! Agora chegando o Natal, uma excelente opção E é claro que saudável No quadro, tirando as suas dúvidas, nós vamos falar um pouquinho sobre mordida cruzada E o Dr. Saulo Cirurgião Plástico fala sobre o procedimento para você aumentar os lábios Eu recebo aqui hoje os pais do bebê Luca Chamo a atenção de todos vocês O Luca nasceu com um probleminha de catarata congênita E ele não enxerga até o momento Daqui a pouquinho a gente vai conhecer toda essa história Estamos no ar com mais um programa por você Nós vamos iniciar o programa hoje com o nosso quadro receita Que é um delicioso bolo de banana com chocolate A Natália, nutricionista, já está aqui preparando os nossos ingredientes Mas antes, vamos fazer aquele passeio para o Hotel Fazenda Campo Belo O resort que fica em Álvares Machado, pertinho de Presidente Prudente E você já sabe, né? Está com aquela super promoção Confira que maravilha! A Natália, nutricionista, já está aqui A Natália, nutricionista, já está aqui Viu só que lugar maravilhoso para você curtir com toda a sua família? Basta você ligar a partir de agora para o telefone 0800-774-7470 Está aí no seu vídeo Ou 18-2101-7070 Que você terá 50% de desconto, ok? As duas primeiras ligações que forem feitas a partir de agora Ligue, vale a pena Pelo menos você tenta, ok? Agora, com papel e caneta na mão Que a gente vai para o nosso quadro Receita Saudável Vamos lá? Receita Saudável Oferecimento Cossipa Cooperativa de Consumo de Núbia Paulista História feita com você Bom dia, Natália Bom dia, Maita Obrigada pela sua participação mais uma vez Obrigada a você Olha, eu nem vou perguntar sobre essa receita O porquê ela trouxe essa receita Porque, na verdade, ela me deu algumas opções E eu escolhi essa receita, que é um mini bolo, né? De chocolate com banana Com banana Gente, amo chocolate Bolo, banana Falei, não, é essa mesmo Agora, me diz uma coisa É uma receita funcional? É pouco calórica? Como é que é essa receita? Na verdade, todo tipo de bolo Ele tem uma certa quantidade de calorias Independente Mesmo você trocando os ingredientes? A gente faz essas trocas As substituições Na verdade, pra ele ficar mais saudável Por quê? Tudo a gente pode substituir Pra tornar uma refeição Pra que ela seja mais saudável Mas a quantidade de calorias De uma fatia É praticamente a mesma Sendo uma farinha de trigo Ou sendo uma farinha integral Fácil de preparar? Super fácil Num recipiente A gente vai colocar todos os secos E aí mistura bem Até a corzinha ficar homogênea Esse mistura bem com garfo mesmo? Não preciso de... Com garfo Batedeira, nada? Quem preferir pode fazer É super fácil É com garfo, tá? Então quem preferir Pode fazer com o fuê também Então é só misturar os secos Eu acho muito legal e fácil Esses bolos que você não precisa de batedeira Ou liquidificador É só mexer, misturar e forno Porque 5 minutinhos já tá ali pronto Colocou pra assar E o bom desse bolo É que 20 minutinhos, 30 minutinhos No máximo ele tá assado Olha Isso porque a gente vai utilizar Essa forminha de 750 ml Se a gente colocar nas menorzinhas De 150 ml É mais rápido Ainda 15 minutinhos Então aqui a gente colocou todos os secos A gente vai misturar bem Até ficar homogênea Bom, depois que a gente já deixou bem misturadinho Que a gente tem a cor todinha homogênea A gente faz um buraquinho no meio da massa Porque a gente vai colocar os secos aqui dentro Pra depois incorporar Bom, agora a gente vai adicionar todos os úmidos Os líquidos Então a gente pode colocar aqui o vinagre Olha pra molecada Fica bem parecendo na praia Quando você faz aqueles buraquinhos Na praia Olha só Que delícia E uma xícara de água Bom, então agora é só colocar na forminha O forno já tá ligado, né? Forno pré-aquecido A 200 graus Pelo menos Olha que massa bonita, Natália Sempre lembrando de deixar um dedo Da bordinha, sabe? Porque ele ainda vai crescer Bom, e aqui no final Pra gente dar um toquinho Pra não ficar só assim A gente vai colocar umas rodelinhas de banana Pra decorar Bom, então agora a gente já tá com o forno pré-aquecido A 200 graus 10 minutinhos Que é o tempo de preparo da receita E esse bolo vai ficar o quê? Uns 20 minutinhos de bolo? É, desse tamanho aqui Ele vai de 20 a 30 minutos Depende do forno De cada um Mas é só fazer o teste do palitinho Ou da faca, né? Se você colocar e não sair mais massa grudadinha É que ele já tá bom Enquanto a gente espera esse bolo delicioso A nutricionista Franciane, lá de Aracatuba Vai falar um pouquinho sobre a dieta ortomolecular Já que a gente tá falando em receita saudável Tudo isso, né? Vamos saber um pouquinho dessa dieta Bom dia, Fran Bom dia, Maíta Vamos tirar a dúvida sobre a nutrição ortomolecular A nutrição ortomolecular, ela vê o indivíduo como um toro Então quando o paciente procura um consultório de nutrição Nessa visão ortomolecular O que o nutricionista faz? Ele primeiro faz uma pesquisa Pra achar neste paciente possíveis agressores Metais pesados, arsênio, alumínio, né? O cobre mesmo, chumbo E aí, encontrando esses metais pesados Nós fazemos um tratamento de desintoxicação desses metais pesados Além disso, nós também trabalhamos o indivíduo como um todo Como eu já disse E isso engloba seu estado emocional Também Porque tem tudo a ver A pessoa quando ela tem um quadro de ansiedade ou depressão Nós encontramos pessoas que tem compulsões alimentares Nós precisamos tratar isso também Nisso, nós também equilibramos os minerais Nós equilibramos as vitaminas Que também, com esses exames ortomoleculares Somos capazes de detectar tais deficiências A nutrição ortomolecular, ela tá em alta É super interessante Eu super recomendo Porque é uma nutrição relevante pra nós hoje No mundo que nós nos encontramos Eu espero ter respondido a pergunta do telespectador E sempre que precisarem, estou aqui Muito obrigada Obrigada, Fran Um beijão Agora, a gente vai provar esse delicioso bolo Olha como ficou bonito, Natália E ele fica, ó, e ele cresce bastante Então por isso tem que deixar um pouquinho, né O dedinho sobrando na forminha Olha só a massa que linda Ó O interessante é que a banana também fica caramelizada Porque ela solta a própria frutose no momento do forno Fica até mais docinha Muito bom Um verdadeiro bolo de chocolate Exatamente Com fundinho, com gostinho de banana Posso comer mais um, Juninho? Natália Mais uma vez, obrigada pela sua participação Obrigada, Natália Uma delícia esse bolo Eu acho que vou fazer pra presentear também e pra comer, né? Exatamente A gente vai pra um breve intervalo Não sai daí não Porque nós estamos apenas começando Rapidinho Receita saudável Oferecimento Cossipa Cooperativa de consumo de Núbia Paulista História feita com você Estamos de volta E agora eu peço a atenção de todos vocês Porque a gente tem aqui um bate-papo Uma entrevista totalmente especial Chegou até a nossa produção O caso do bebê Luca Que é um bebê de seis, oito meses, né? Oito meses Oito meses Que nasceu com um problema de catarata congênita E o bebê não enxerga até agora Então eu estou aqui com os pais Com a Tairine e o Juliano Bom dia, né? Juliano, conta um pouquinho pra gente A história do seu filho Bom, o Luca nasceu com catarata congênita Que a doença chama Síndrome de Peters Certo Tá? E já faz sete a oito meses agora Completo dia 14 Que eu tô brigando aí Pra ver se eu consigo uma consulta Médicos Pra poder estar dando andamento Seu filho não enxerga nada Nada Ele não tem reflexo nenhum Quando ele nasceu? Como é que vocês perceberam isso? Foi a hora que me entregaram o nenê No quarto Ela chegou do centro cirúrgico E me entregaram o nenê Eu verifiquei a córnea meia estranha, né? O olhinho dele é azul Azul E perguntei pra enfermeira e o médico Aí ela falou que não tinha conseguido fazer o teste do olhinho Aí eles retornaram pra lá com a criança Pra fazer de novo o teste e não conseguiu Quando foi que ela chegou pra mim e falou A médica Que ia dar alta pra minha esposa Pra nós estar procurando um especialista E agora ele tá com problema de glaucoma, hein? Sim, foi constatado em Presidente Prudente Agora pro Dr. Maurício Maia O glaucoma também Só que pra fazer o transplante tem tratado esse glaucoma primeiro Vai ser tratado pra depois com 9, 10 anos Tá fazendo o transplante de córnea Tá E aí se vocês conseguirem tudo isso Ele volta Volta não, né? Como você disse Ele nunca enxergou Ele passa a enxergar 100% Não é certeza que ele passa a enxergar Eu não tenho explicação, sabe? É triste Só quem passa mesmo pra saber Eu não vou conseguir falar Tudo bem Bom, eu também me emocionei aqui Volta pro pai Porque pai é mais fácil, né? Então vamos lá O que vocês precisam Vocês fiquem à vontade Ok? Pra fazer o seu pedido Tá É ajuda Ajuda que eu falo Nem tanto financeira Porque os custos são altos Entendeu? Mas também Algum médico e toque Que vê o caso que tá acontecendo com o meu filho Eu só quero dar uma vida melhor pra ele A intenção essa toda É só pra tá oferecendo uma vida melhor Ele tá podendo enxergar esse mundo maravilhoso Que existe aí fora É, vocês tão arrecadando dinheiro também Pra agilizar isso, não é? Sim, tem a página no Facebook Todos pelo Luca E tá lá Conta Tá toda Divulgação lá sobre a doença dele certinho Tá Então vamos ver se a gente consegue Pra que em 2018 Né? O Luca tenha uma Uma visão Uma visão Seja ela No sentido que for Melhor Né? Da vida, tá? Bom Você quer falar mais alguma coisa? Tairine quer falar mais alguma coisa? Você tá Eu na verdade Eu quero agradecer Peraí Dá o microfone pra ela Eu na verdade Eu quero agradecer a todos As meninas que estão nos ajudando Nos apoiando É Em várias formas assim Sabe? As pessoas que não estão ajudando Em dinheiro Mas estão ajudando em oração Então eu só tenho a agradecer a todos Tá bom? Bom Torço por vocês Tá? Estamos aqui à disposição Pra ajudar No que mais vocês precisarem Ok? Se Deus quiser Vai dar tudo certo Tá Muito obrigado aí Pelo espaço E agradecer a todos E Deus abençoe A todos Nós vamos pra um breve intervalo Mas não sai daí Mas não sai daí não Porque no próximo bloco A gente tem o quadro Tirando as suas dúvidas E você vai conhecer conosco A Capésio Tá? Que veste você dos pés A cabeça Pra uma atividade física Não sai daí não Porque é rapidinho Estamos de volta E daqui a pouquinho Nós vamos fazer aquele tour Na fábrica da Capésio Mas agora nós vamos tirar A sua dúvida Ok? Nós temos aqui duas perguntas Uma é na área de cirurgia plástica E a outra É na questão Da mordida cruzada A doutora Eduardo É que vai responder pra gente Tá? Então ó O que é E como tratar A mordida cruzada E a outra O doutor Saulo responde Eu queria saber O procedimento Para aumentar os lábios Olha só Bom dia doutor Saulo Bom dia doutor Eduardo Tirando suas dúvidas Oferecimento Clínica Sample Cirurgia plástica E odontologia estética Clínica Vitalmed Cirurgia de cabeça e pescoço Estética avançada e traumatologia Total vida policlínica Quem cuida da saúde Vive o melhor da vida Previna-se Ivisar e hospital de olhos Sua visão levada a sério Bom dia Maíta Respondendo a pergunta Mordida cruzada É uma alteração Que acontece Na dentição Na posição de dentes Normalmente Os dentes do arco superior Se sobrepõem Aos dentes do arco inferior Os dentes de cima Ficam para fora Levemente para fora E cobrem suavemente Os dentes de baixo Esse é o padrão normal Da relação entre dentes Comparando os dois arcos O arco superior E o arco inferior Quando acontece a mordida cruzada Ocorre uma inversão Ocorre uma inversão Ocorre uma inversão nessa posição Os dentes que deveriam estar Nessa posição Assumem uma posição contrária Fazendo com que os dentes de baixo Estejam à frente Avançados Em relação aos dentes De cima Do arco maxilar Isso pode acontecer Em apenas um dente E pode acontecer Em todos os dentes E a depender da extensão É que se indica Um determinado tipo De tratamento Então quando nós temos Um problema pontual Em apenas um dente O tratamento pode ser Desde uma intervenção Ortodôntica A utilização de aparelhos Fixo ou móvel Bem como a confecção De próteses Coroas cerâmicas Facetas de porcelana Que poderão corrigir O aspecto dentário E obviamente Resolver a questão Da mordida cruzada Entretanto Nos casos mais complexos Que envolvem Influência funcional Além da influência estética O tratamento adequado Envolve o tratamento ortodôntico E em casos mais avançados Principalmente na idade adulta A solução por vezes Também passa pela combinação De profissionais Atuando também Com cirurgia ortognática Para reposicionar A base óssea Que está alterada Em relação ao padrão Considerado ideal Não é porque se tem Mordida cruzada Que necessita-se de tratamento Por vezes O paciente pode conviver Com a mordida cruzada Sem grandes problemas Na maioria dos casos Sim, é necessário intervir Mas há uma pequena parcela Da população Que pode conviver Com a mordida cruzada Sem grandes problemas O mais importante Visite o profissional Visite o seu cirurgião dentista E através dele Saiba se você de fato Tem mordida cruzada E se precisa De um tratamento E qual deve ser Bom dia, Maíta Nós vamos falar Sobre o preenchimento Labiais Dentro dos preenchimentos Labiais Hoje nós temos O Aço hialurônico Que ele é um implante temporário Temos a gordura Que ela seria Como se fosse Um transplante Então geralmente Ela é retirada De áreas como Face interna de joelho Ou culotes Porque é uma gordura De melhor qualidade Uma gordura Mais densa E ela é Definitiva Certo? Ela não é temporária Ela é definitiva Temos aí Os derivados Do petróleo Que são O PMMA O metacril O hidrogel Porém Esses materiais Eles são Materiais De base sintética E quando Eles Promovem Alguma Reação No organismo Essa reação Ela pode ter Efeitos Muito Muito Drásticos Até Catastróficos Certo? Então O uso Desses materiais Ele tem que ser feito Com muita cautela Porque Mesmo após Dez anos Pode ser Identificado Esses materiais E esses materiais Podem Ter uma reação De corpo estranho Já o que não Acontece No caso Do ácido Hialurônico Que ele tem Base Como estruturas Do próprio organismo O próprio organismo Ele produz O ácido Hialurônico Que ele é Matéria-prima Do colágeno Certo? Então Ele é muito Mais seguro A gordura Ela Obtém Ela tem que ser É uma forma Um pouco mais Um pouco mais Complexa De ser retirada E ser Implantada Porém Os riscos São mínimos E Não acontece De ter Rejeição Porque é do seu próprio organismo Bom Espero ter tirado A dúvida Do público E eu agradeço Um abraço Obrigada Obrigada Doutor Saulo Obrigada Doutor Eduardo Daqui a pouquinho Nós estaremos Na Capésio Mas agora Eu quero falar Para você Que pensa Em fazer um evento Aquele evento Que você precisa Acertar De cara No buffet Eu recomendo Para você O melhor buffet De Presidente Prudente E região Buffet Eduardo Conhecido Pela qualidade Dos cardápios E excelência No atendimento O buffet Eduardo Está no mercado Há mais de 17 anos Força Coragem Determinação E paixão Pela gastronomia Foram as motivações Da família Nogueira de Almeida Que até hoje Realizam sonhos De muitas noivas Aniversariantes E formandos Seja qual for o evento De pequeno A grande porte E em qualquer lugar O buffet do Ardes Está preparado Para realizar Atividade física Oferecimento Capésio A favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador Apoiando ações preventivas Em saúde E defesa do cidadão Estamos aqui mais uma vez Na fábrica da Capésio Na produção Onde sai tudo aqui Voltado para uma atividade física Desde o balé Seja qual for a atividade física Para que você tenha Uma melhor qualidade de vida A Capésio fornece para você Não é isso Walter? Bom dia Bom dia Maíta Bom dia também A todos os telespectadores Do SBT É sempre um motivo De muito orgulho Estar apresentando A todos esses ouvintes O que é a Capésio A extensão da Capésio O envolvimento da Capésio Em todo o mercado nacional E internacional Com tudo voltado para dança Dinástica, fitness Esportes em geral Então é uma satisfação muito grande Estar mostrando tudo isso Para todos vocês Com muito orgulho E com muita fé E com muita benção Bom, há quantos anos A Capésio está nesse mercado maravilhoso? Há exatamente 43 anos A Capésio está nesse mercado Sempre inovando Sempre criando Sempre atendendo Todas as academias As escolas Enfim Quer dizer Sempre voltado também Para o futuro Associando a tecnologia Associando também Ao desenvolvimento das pessoas Enfim Nós estamos abertos sempre Para o desenvolvimento E agora eu convido você Junto com você Com a gente aqui Para conhecer tudo isso Que a gente falou agora Vamos lá? Vamos lá, Maíra Walter, e essas sandálias lindas aqui? São os lançamentos para 2018 Para danças especiais Dança de salão Jazz E até alguma coisa Dentro da linha do sapateado E lindas Que podem ser usadas Acho que para sair também Agora no verão A cara do verão E devo dizer também Que ela faz o trabalho Da meia ponta Ela é totalmente flexível Na frente dela Quer dizer Totalmente flexível Que permite Os movimentos da dança Gente, e olha só No meio Aonde nós estamos Eu estou me sentindo no palco Walter Fala um pouquinho Para a gente Desses modelos aqui Sim, Maíra Nós temos aqui Uma coleção Dos mais de 300 modelos Voltados para o balé E para o balé de repertório Dentro de toda a nossa linha São mais de 300 modelos Aqui atendendo O balé clássico O balé contemporâneo A dança folclórica Então, quer dizer Nós temos assim Vestimentas para todo tipo de dança Bom, agora no final de ano É a época dos festivais Das academias, né? Então eu acredito que Como é que funciona? A academia vem com o modelo Vocês é que também dão a ideia Como é que funciona isso? Sim, nós temos uma coleção nossa Previamente definida Mas também Muitas das academias Fazem também Os seus próprios desenhos Criam a sua arte Nos mandam essa arte Nós desenvolvemos em cima Do que eles exatamente querem Tá lindo Parabéns, né? Um mais lindo do que o outro Parabéns, mais uma vez Muito obrigado, Maíta E você também Com esse corpo de balharina Faz parte do nosso repertório Obrigada Chegamos ao final De mais um programa E eu quero aproveitar E mandar um grande abraço E muito obrigada Para a Sida e para o Vanderlei Do Foto Tropical De Oswaldo Cruz O Vanderlei Fez algumas fotos Que na verdade Nós vamos mudar As vinhetas do programa Ok? 2018 Programa puro Você Com o mesmo objetivo Mesma finalidade Mas quadros novos De cara nova Amei as fotos Vanderlei Muito obrigada Você deixa a gente Muito à vontade Na hora de fotografar E é claro que você É um profissional Nota mil Tá? Quero aproveitar também E mandar um abraço Para o Marcos Da Gráfica Cruzeiro do Sul Um atendimento excelente A Gráfica Cruzeiro do Sul Fica na cidade de Arassatuba Marcos Muito obrigada Os convites ficaram lindos E agora Eu vou dizer um tchauzinho Porque nos próximos sábados A gente vai entrar com as nossas reprises Né? De final de ano Os melhores programas Mas No especial de Natal Eu estarei aqui Especial de ano novo também E 2018 Muitas coisas novas Muita coisa legal Para você e por você Um beijo Até lá Tchau, tchau Muita coisa Por você, oferecimento Bife Eduardos, faça o seu evento conosco